Fala galerinha do YouTube, Ladies Fardas de volta! De volta? Será? De volta! Mais um vídeo, só que diferente. Bom galerinha, primeiro vídeo valendo da série de Digimobz. E já tem um Digimon bem legal ali atrás, Lorde. Estou vendo no F5, ó. Galerinha, é o seguinte, a maior parte do pessoal, no dia que eu fiz a enquete, falou que queria a série, embora muita gente também disse que não queria, mas o pessoal que queria foi a maioria, com certeza. Arrasadora. Eu posso dizer, pode? Pode. Teve um comentário de gente que eu nivelo como babaca, que botou assim, Digimon é uma cópia mal feita do Pokémon, né? É. Aí eu te digo, qual relação você tira de Digimon e Pokémon? A única relação que tem é que Digimon e Pokémon usam pets como seus, digamos que instrumento de batalha, né? Sendo que um e o outro, nenhum se parece, nem os traços de desenho não se parece, né? E tipo, Digimon é feito num mundo virtual, são computadores. E o Creeper. Ai, Creeper. Esse Creeper não faz parte. Corre de Corre. Creepemon. Corre, mina! Creepemon. É, os comandos. Corre de Corre. Mas, assim, galerinha, até o pessoal que gosta muito de Pokémon, eu não vou parar de fazer Pokémon, não. E não tem porquê, gente, a gente não gostar de duas coisas diferentes, entendeu? É legal, vamos aprender, vamos... Pois é, são mundos diferente, né? Métodos diferentes No Pokémon você pode ter vários Mascotes Que diga assim pra você, né? E no Digimon você só tem um amigo Principal, né? Mas eu queria Mais de um Os Digimon das novas gerações, né? Você pode ter vários Digimon Quer dizer, eu não sei qual é o Digimon Que tá saindo a nova geração aí Que o cara tem Vários Digimon, mas tipo isso Foi só agora que pode ter E outra coisa O Pokémon Ah, vamos pegar madeira, vamos aumentar a conversa É, enquanto a gente conversa, né? É Nossa, tem essa madeira aí que é pequena Graçava, né? E o Pokémon Ele foi criado um ano Antes do Digimon E tipo Não tem como Uma pessoa, eu acho na minha mente Não tem como uma pessoa Criar uma história toda Um enredo todo Em animações e tudo Em questão de um ano, meu Um ano Você criar Uma história tão fantástica assim Tipo em um ano Não é cópia, meu Não, galera Mas sendo o cópia ou não O jogo é muito bom E a história também Eu espero contar com o apoio de vocês De verdade E outra coisa também Que eu queria pedir a paciência de vocês Galera Porque é o seguinte Eu tinha prometido Que eu ia estudar A fundo O mod Para trazer para vocês Só que Eu estou tendo Alguns problemas Pessoais Aqui em casa Talvez o pessoal Do meu Facebook Já saiba Mas Eu estou com o meu pai Aqui Que está bem Dodóizinho E E eu estou muito atarefada Gente Assim Tem dia Que eu estou dormindo aqui Na chamada com o Lord E Na verdade Agora ela está sonâmbula É Eu estou cansada Estou com sono Mas eu não queria deixar vocês Mais um dia sem vídeo Já que ontem não teve Então Tenho um pouco de paciência Mas eu já aprendi Bastante coisa Eu tenho que agradecer Ao Thales Que está me ensinando Obrigada Thales Você só não está gravando Aqui comigo agora Porque você está off E Vamos lá galera Eu vou aprender bastante Tem um item Que você pega no começo Para capturar O seu Digimon Só que Ele é pego no criativo E eu não quero E eu sei que tem Umas frutinhas Que dropam De Pokémon E de ovos Que a gente pode Pegar o Digimon Com essa frutinha Ah Lord Lord Vem cá Onde eu estou Deixa eu te mostrar Eu não sei o que você tinha Oi Eu não sei o que você tinha É o Acorn O que tem Acorn aí Galera é o seguinte Esse Digimon aqui Aqui ó Ah TP Lady TP Lady Aqui ó Olha quem já está aqui Ah Tá Era o Digimon Galera Que eu tinha pensado Para ser o meu Digimon Inicial Na verdade Na verdade O anterior 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 Não quero pegar Eu quero pegar Da forma É esse daqui Só que eu quero pegar O anterior mesmo Do ovinho Anterior desse daqui É Que é o Que é o Mas tem um anterior Anterior desse Tem No ovinho tem Ah no ovo Tem que ser o ovo O ovo O ovo Mas você já sabe qual o ovo dela Sei qual o ovo dela sim E você sabe o ovo do meu Como assim Sei o ovo do seu Também Você já viu O meu ovo Ah galera Que lugar bonito Meu ovo é bonito Nossa E tem muito Aqui Ô Lady Fala Tu não sabe qual é o meu ovo O teu ovo O teu ovo Só o Lord Vai me fazer Eu não sei Eu não sei Qual é o meu ovo Eu estou perguntando Eu estou perguntando Sério Só o Lord Vai me fazer Ir Viu galera Não sei Ô Lady Eu não estou brincando Não Ele é vermelho É o que Ele é vermelho Com Meio estrado Parece uma Rosinha Parece o que Ó O O Pokémon O Pokémon Lá vai O Digimon Esse daqui É o Piocomon Piocomon É o Piocomon É o Piocomon Meu Deus do céu Estou andando feito barata Tonto aqui Bora pegar alguma coisa Você pegou mais madeira Como é que é A gente está fazendo besteira A gente está só falando besteira É Nada Taca porrada Nessa lugarinha Bom galera Então é o seguinte Eu não vou me preocupar Em pegar o meu primeiro Digimon Hoje Eu quero que vocês Dêem sugestões Se realmente Pego aí As evoluções Do Piocomon É Ela tem que pegar Assim o Piocomon Não é sugestão não Você tem que pegar Piocomon E eu vou ser Eu vou pegar o Agumon Agumon não Coromon Coromon Na verdade Antes do Coromon Que é o Não esqueci qual o nome Ai Não esqueci qual o nome Nossa Mas eu queria que a gente fosse Para um bioma Mas É muito Mon 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 Meu É muito Mon 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 Muito Mon Mon Para decorar Agora Outra coisa também Galera Que eu não tenho certeza Se a última evolução Desse aqui O Beardramon Se dá para voar nele Última Não Última não Depois dessa A primeira que voa Eu acho que é o Beardramon É Depois dessa aí Sim Depois daquela Que tem a razinha É que depois Ainda tem o Garudumon Hã? Que é a última Pela lógica do 1 Ai E não é a última Viu? Pela lógica do 1 Pela lógica do Digimon Quem está assistindo E a gente está Eu sou muito corajoso Né? Eu queria descer Tá ficando de noite Lá A gente não tem nada Tá ficando de noite Tá ficando de noite Talvez aqui Que eu fiz agora Nada sobre ele Vai pegar o carvão aí Do lado do Ali ó Lá lá o carvão Aqui? Ali ó Ali ó Eu não tenho picareta Não tem nada Então não tem pica? Então pega a minha pica aqui Ainda deixei o orquimente lá Ó Pera, pera Eu tenho A gente conversou demais Não fez nada Pega a minha pica Não vou pegar Meu Deus do céu Esse homem Fala sério Minha picareta Quebrei Vai, vai Já perdi o lugar do carvão Vamos morar aqui Vamos? No alto Primeira casa Que a gente mora Lá na doutora Vamos morar no céu Você tem madeira Para fazer uma mesa de trabalho? Tenho Na verdade Eu tenho uma mesa de trabalho Porque eu não esqueço Das minhas coisas Que eu boto no chão Na verdade E quem se esquece De tudo que eu boto no chão É você Porque eu me lembre bem Que no Pokémon A senhorita da Edesparda Vivia me pedindo A... Poké Center A... A... E a... 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 Sei lá Só um pouquinho Sim, galera O que eu aprendi Aqui Que tem uns ovinhos Tem uma floresta Que é chamada de floresta dos ovos Hum... Que tem muitos 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 E... Inclusive tem o... Aquele Pokémon Digimon Tem que sair o Pokémon Na minha boca Aquele Digimon Azulzinho Que o pessoal Diz que é até raro Ele ou... O... O... O nome dele Meu Deus O... Vim... Vimon Vimon Não é raro Não 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 Mas o pessoal Diz que é difícil Encontrar ele Ué... Mas se... Eu já encontrei Entende Ele não é raro Ué Tá, por que que a gente deixou assim? Assim como? Tá aberto Ué, quem é que vai entrar por aí? De repente o monstro vai e pula Precipício desse? Deixa eu botar aquele selhado aqui E da hora que tá chovendo Ah galera, eu vou colocar a .minecraft na fanpage .minecraft não, os arquivos pra você colocar dentro da .minecraft Eu só coloquei o Raze Minimap É... Coloquei também... O que foi mais? Ah, eu coloquei o Ney pra ver as craft também galera Porque ele tem a parte de recipe que dá pra você ver as craft pra fazer Sim E... Acho que só Só... Eu falei que ia botar alguns mods essenciais Olha a Lady Que bela Ué, que bonito Olha gente, que lindo Temos a nossa primeira casa em cima da montanha E abençoada com chuva já no primeiro dia Bota aqui a mesa do trabalho, por favor Não sei bem se é uma benção, mas tudo bem Ah, chuva sempre é Depende Se for aqui é uma benção Mas é que no Ceará a chuva não é benção Aqui é Não porque aqui ninguém passa sede não, viu galera É porque aqui é muito quente Muito quente Eu acho que ainda tem lugar no Nordeste que tem seca, né? Cê acha? Eu não sei, eu acho que ainda tem Tem muito lugar que tem seca O pessoal aqui em Pernambuco mesmo esse ano Estima-se que tenha se perdido acho que metade da produção de gado Que morreu de sede Um absurdo Morreu de sede, galera Não tinha água pra beber Não tinha água, não tinha comida, não tinha nada Uma situação calamitosa Essa palavra não é muito usada Essa palavra não é muito usada Calamitosa? Sim Por mim é? Por em mim não Cê quer carne? Tem aí no forno Tem aí no forno Deixa eu botar mais uma carninha lá pra eu passar Eu vou comer aqui Senão vem um Creep e faz boom em mim aqui E já era Ah, tá aí a carne é tua armadura? Não, mas eu... Eu também tenho um ovo Fazer nascer uma galinha aqui Ah, não falei? Facinho Olha, o Pintomon 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 Vai evoluir pro Pintomon Pintomon DG evolui pra galinha,omon Não, é Pintomon Não É Frangomon Pintomon Ele vai ter que crescer Então quem pinta o que cresce é Pintão Sim, e aí a gente vai ficar aqui Como é que é? Ah, agora a gente vai minerar, não é não? A gente não tem que minerar, não? Sim Então Tem minério? Ah, tem sim, tem sim Tem minério sim Dessa eu sei Tem um minério... Tem, tem um minério azul Tem um minério... Sei lá, aqui com aquele outro Hum... Que vão ser bastante utilizados nas crafting, galera É, eu queria achar a floresta dos ovos logo pra mostrar pra galera Mas eu vou procurar no próximo episódio E eu vou pedir pra que vocês me digam aí Qual Digimon inicial eu pego? Porque assim, fica mais o que o pessoal já entende, já sabe melhor o que que quer, né? Sim Mas eu, eu acho que eu vou pegar as evoluções do Pio Komon, né? Hum... Eu gosto bastante Oh oh O que foi? Abismo Temos uma bela visão Xiii... e agora? E agora? E agora? Quem poderá nos defender? E agora? É... O chapolinho colorado Fecha senão... O teu pinto vai fugir Nossa... Ah galera, a gente tá preso aqui Não Você não contava com as minhas tuças? O que você vai fazer? Uau, um buracão Calma É pra eu pular aí? Ahn... Você... É... Pode fazer... Não, deixa que eu faço Não, deixa eu contar com as minhas tuças Melhor não é? Não, você tem tocha aí, me dá só uma tocha Só uma mesmo, só Só uma? Certeza? Sim Joguei? Ah, jogou Tá, agora... Eu quero uma... Por que tu colocou a faixa? Pra ver você melhor Eu quero... Eu quero uma... Uma escada Pra que esses olhos tão grandes, o chapéuzinho? Uma escada, você pode fazer uma escada? Pra eu te ver melhor Tem Uma escada não, três escadas, né? Acho que três é bom Mas quando faz uma não dá três? Aqui ó Tá, cabeçudo Pega Pega, Totó Pode ser Ah, e pra eu subir ali? Hã? Vou subir ali aonde? Ali Ali aonde? Ali? Tu não sabe correr? Não, não sei Ah, nem preciso correr Meu Deus, Lady Essa foi boa, hein? Quase que você me pegou O pessoal que fala que eu não sei correr Quase que você me pegou nessa piada, hein? Quer ver? A gente vai achar outro buraco aqui Sim Por que que você tá fazendo de novo? Porque é um buraco aqui Ah, não vai dar não, viu? Vai dar não Morreu Quase, quase Ah, vamos atrás de madeira Vamos atrás de madeira, vai A gente precisa ir Não Eu não tenho madeira Vou ter que procurar Poxa A gente não tem nada Não tem nada Não tem nada Ah, tá ficando de manhã Tá ficando de manhã? Não tem madeira? Eu tenho madeira Quer vir pegar aqui? Eu te dou Não, vamos lá A gente vai passar o episódio todo aqui Pris aqui Tá, enquanto você vai pegar madeira então Eu fico aqui Sério? Não Vai me deixar sozinho O pintinho caiu Opa Meu pintinho amarelinho Ai Cabe aqui na minha mão Como é que a gente desce? Ó, cadê a casa? Ah, tá ali Ó, tem que decorar a casa, hein? Eita Deixa eu marcar no Reis Mini Ah, eu gostei dessa casa aí, tá? Toca Essa casa vai me deixar protegida Ah, eu sei que ela toca ali em cima É bem da hora, vamos fazer uma coisa bem bacana, hein? É bom que eu já saio voando com o meu Digimon daí, ó Tchau Aí sim Ali na água nós temos o Polvomon Polvomon O Polvomon O Polvomon Se você chegar perto dele solta um peido preto, que isso deixa não venenado Sério? Aham, claro, um Polvo solta um peido, sim Ah, tá chovendo então os zumbis não levam dono de coisa Eu sei Capetinha, ó esses bichinhos pequenininhos são... Muito rápidos Muito rápido Ah, a gente esqueceu de fazer uma picareta Quer dizer, uma picareta não, uma espada de... De que? De pedra? Aham Igual essa que eu tenho? Ah, eu esqueci Ah, eu tinha visto no deserto, deserto é alguma coisa? Deserto é onde vai ter o teu Digimon Tá, mas vai ter o meu, mas não vai ter o ovo dele lá, vai? Não O ovo dele a gente vai ter que encontrar em floresta Onde foi que você viu? Tem que subir agora Tá, mas o que que tem se eu encontrar, né? Ah, é pra lá, deserto Mas vamo lá, só dá uma olhada Ok? Pode ser Deixa eu fazer a minha espada aqui Tem alguns Digimons que eu já decorei o bioma que a gente encontra Montanha É a região do Piocomon Sem dúvida Olha, Lorde, já tô vendo ali, ó Começou a travar um pouquinho meu Mine Ai, caramba Ai, ai, travou Ah, já tô vendo ali na frente, por que, galera? Ah, não Não O bioma de lava, galera Tá, é, duas coisas que vai começar a lagar por causa disso, né? A chuva e... Ninguém merece, né? O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que... Olha o Magumon É, eu te falei que eu já tinha visto O Magumon Olha os itens aqui, ó É isso aqui que a gente vai precisar, ó Morreu aqui, ó O que foi que morreu? Acho que eles que batalham, não? Ah, não Deve ter sido aqui nesse cacto Era muito item? Era muito item? É, mas eles dropam bastante item mesmo Olha... Moramon Moramon Oh, que bonitinho Moramon E tá ali o bioma maldito, galera Ó, tá ali Ai, caramba Tá lagando Ai, cheguei perto Eu vou ter que entrar sozinha depois, galera Deixar esse mundo carregar muito Porque é tenso, viu? Tem que entrar com uma renderização mínima Minima? Ah, porque... Pra quando entrar lá, muito, muito mínima Ó, deixa eu testar até, né? Deixa eu botar a distância aqui Curta Nossa, meu OpenGL tá desligado Deixa eu ligar o OpenGL Ah, o meu também Ah, o meu também Usar vcine aqui também desligar Deixa eu mudar aqui Ligar É, tem que ligar o OpenGL, né, galera? Ah, eu tô com fome Deixa eu comer aqui Só o OpenGL já dá uma melhorada boa Online Bom, galera, é isso daí Isso daí Isso daí Que que eu falo isso daí? Isso daí, Leite É isso daí A gente vai pegar recursos Vamos pegar madeira É, Leite Melhor... Caralho, hein? Melhora 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 Eu vou tentar... Eu vou tentar chegar perto do bioma de lava, galera Ô, Leite... É... Melhor... Melhora... 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 Bastante Fala de novo Ô... Ah... Não acredito O que? Holy shit Ele te matou? Matou Matou Ah... É hostil, galera Realmente Hostil? O Lorde acabou descobrindo que os bichinhos aqui... E você não tinha dado o comando de perder itens É... Teus itens estão espalhados Eu vou ter que matar ele? Mas capeta... Como é que... Como é que... Aqui, ó... Galera... O item que eu vou precisar bastante... É esse daqui Ó... É uma corne Sai pra lá, capetinha Não vai bater, não Como é que eu não mexi com um bicho que quer te matar? Caso você quisesse Cuidado, cuidado Ai, Jesus Ai, Jesus Jesus Ah... Corre Digimon Mal Que foi? Eu tô no lag Daí eu não vi É... Acabou Não tá travando mais não Só ligar o OpenGL, hein, galera Ligou o OpenGL, não precisou mudar mais nada? Não, só o OpenGL Ah, então deixa eu... Botar minha distância aqui Não dá uma volta Nossa... Olha o céu como fica Como entra aqui Ah, melhorou bastante mesmo, olha Eu botei só o OpenGL... É... Tá na visão longa E... 100% bom É, o meu tá no máximo Tá no far A gente jogando sem... Se tá com o OpenGLG ligado também não dava, né? O Lady, me dá... Me dá uma espada aí Eu perdi tudo Vou ter um par agora Vou ter um par Vou ter um par Aqui, ó Temos... Nossa... Você botou o comando e não perdei? Botei Ah, a gente poderia ter matado nesse bicho Esse daqui? Sim Ah, não vou matar tudo não Tem mais ali Sim, mas... Ah, esses são os para capturar, os Acorn? Sim, eles dropam esse Acorn Ah, e de qualquer jeito a gente teria que realmente matar? Não necessariamente Porque se você quebrar um ovo O ovo também dropa o Acorn E como são muitos ovos Muitos ovos Muitos ovos Você não vai precisar de todos Ah, mas os ovinhos não pode Por que não pode? Os ovinhos... A gente não pode ocupar os ovinhos E destruir eles Para capturar outros Digimon Então... Esses bichos aí são ruins Então a gente mata esses bichos ruins Tá bom Porque eles são ruins Então a gente mata bicho ruim E esse nosso aqui? Esse minério aqui serve alguma coisa? Serve Então... Então já que a gente tá aqui a gente vai aproveitar a pegada desse minério e... Para que serve esse minério? Para... Ele é usado para fazer alguns itens que de cabeça não me lembra, mas são usados sim Ah... Hum... Então... Esse... Tem o nome desse vamo aqui na cabeça aí? Não... Não sei Não sabo! Não sabo! Depois eu vou dar uma pesquisada também então Acho que deve ter uma wikia, não? Deve ter uma wikia desse... Vamos pegar bastante dessa pedra aqui também para construir a casa? Eu não tenho nada, não tenho pica Eu também não, não tem nem madeira, mas a gente volta aqui, né? Mas se não tem madeira, você não pegou a minha madeira? Eu não peguei, só tenho 15 Uai, cadê minha madeira? Quemou? Aqui ó, 15 Ah, deve ser queimado então É Tá, é... Essas coisas aqui você pega com picarita boa? Isso a gente vai descobrir Eu posso quebrar um? Pode Fofoc Então é isso aí galera Obrigada por quem assistiu Tenham paciência como eu expliquei E... Essa série vai ficar muito massa, muito massa E vocês que são fãs de Pokecube, galerinha Vão dar uma chance Não tem porque você gostar de uma coisa e não gostar de outra Você pode gostar das duas coisas Da Pedritas Pedrita e o Bambam também? É... Tchau Tipo, e se você for assistir o desenho do Digimon Meu, vai dizer que não é bom, Leide É, eu tô assistindo com o Lorde, galera E tô adorando Não tem nada que reclamar do... Eu até pensei na possibilidade, assim De postar alguns episódios Talvez no meu canal secundário Mas eu vou ver se dá, galera Porque tem um tal de corporate que... Que barra tudo Pega daqui, pega de lá Pega daqui, pega de lá Tá, mas eu vou tentar Já uma forma de talvez conseguir postar pra vocês que gostam Estão bem assistindo de novo Olha, Leide Lorde, vem ver Eu tô pegando... Eu tô pegando esses blocos aqui Vem ver o que? O que? Esse eu não... Eu não lembro dele Não, ele não apareceu ainda no... 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 Que da hora Da hora nada Ele tem cara de... Ele tem cara de... É que o NBH Ele é um... Ele é um Digimon... Não muito amigável Olha ele aí É... Digi-evolução dele, eu acho Olha o Andromon! O Andromon, Leide Cadê? Esse você conhece? Aqui, ó Conheço Olha o tamanho disso aqui O que é aquela roda do mal entrou nele, né? Sim Nossa, que da hora, gente O Andromon Ele é muito forte, galera Esse Andromon Muito, muito Que foi preciso 3 Digimon E não conseguiu... Dar conta dele assim direito Olha, tem mais ali na frente, ó Sim Eu acho que eles são desse bioma aqui Sim, sim, sim Então quer dizer que esse bioma É como se fosse aquele bioma lá de máquinas, não? Sim É... Aquele bioma de máquinas, galera Acho que a gente tá vendo a catracas aqui, né? É Será que tem aquelas rodas pretas do mal? Imagina uma daquela entrando no Lorde Nossa, dog Valeu, pessoal Até a próxima aí Fui! Amém C туда Ai Tchau 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 E aí Tchau E aí Tchau